Os dois policiais anunciaram a prisão, mas precisaram de reforço para conter os moradores da casa. Houve mais tumulto. Foram precisos seis policiais para conter o rapaz e a família. Esse garoto menor de idade chegou a pegar o cacetete de um policial durante a confusão. Legenda por Sônia Ruberti